A hora que eu mais gosto aqui na fazenda, gente, final de tarde, olha isso aqui, começa a escurecer tudo, olha que coisa linda, aí começa a pintar, sabe o que? Cantar dos pássaros, vou ver se eu consigo flagralos, 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 o L é na primeira sílaba, olha aqui, estão tudo aqui, olha, olha eles cantando, mas são muitos, não sei se dá para ver ali, ver se eu chego mais perto deles, olha o tanto, olha, 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 estão tudo de conversar aqui. Olha aí. Obrigado.